Ora, terça-feira, dia 24 de agosto, exatamente uma semana para o fecho do mercado, dia também do PSV-Bemfica para a Champions, portanto estamos muito ligados nessa situação naturalmente. Mas vamos falar aqui um bocadinho de mercado, temos aqui algumas coisas interessantes para falar e vamos começar com o Portimonense, vamos começar com o Portimonense com duas situações, a primeira é avançada, as duas foram avançadas pelas 5 notícias, a primeira é o foco do Porto e o Portimonense estão perto de um acordo para o regresso de Nakajima aos Algarvios, o jogador não entra nas contas de Sérgio Conceição, em princípio não ficará no Al Ain e o foco do Porto poderá muito bem avançar para um empréstimo do Nakajima ao Portimonense, vamos ver, Nakajima brilhou no Portimonense. Mas, em relação ao Portimonense, temos que falar da novela Beto. Ora bem, e a novela Beto tem vários episódios já, já o demos aqui quase como fechado em França, já o demos aqui como fechado no próprio Portimonense, declarações do presidente da sala do Portimonense e agora surge aqui a questão Udinese. Ora, a Udinese terá apresentado uma proposta de 10 milhões de euros por 50%, aliás, não. A Udinese apresentou uma proposta e o Portimonense mantém-nos 10 milhões por 50% do passe. Isso terá gerado alguma insatisfação no Beto, que aparentemente está sem cabeça para jogar no próximo jogo do Portimonense frente ao Passos de Ferreira. O presidente da SAA, o Rodinei Sampaio, já disse que quem manda é o Portimonense, que tem propostas que segunda-feira vão dar informações sobre se aceitam ou não, mas que o interesse do clube é superior ao interesse do Beto. Portanto, podemos ver aqui um braço de ferro entre o Beto e o Portimonense. Vamos ver, o próprio foco do Porto está também atento à questão do Beto, mas é novela. É novela e vamos ter aí uma semaninha bem interessante em relação ao Beto. Depois, no Sporting, Balençado e Estoril, interessados no Rafael Camacho, um jogador que continua a representar uma massa salarial muito alta nos Leões. Esteve no Rio Ave, também não se conseguiu afirmar. Apareceram alguns clubes estrangeiros interessados nele, nomeadamente na Holanda, mas neste momento é um dossier por fechar no Sporting. Santa Clara, reforço. Falamos de Mohamed Mohébi. Espero estar a dizer isto bem. É aqui uma espécie de uma troca. O Santa Clara dá o chariar e fica com este jogador. Vamos ter de esperar para ver o que é que ele vale no que diz respeito ao futebol europeu e, neste caso, ao futebol português. Depois, no Belenenses, Carraça é reforço, emprestado pelo Futebol Clube do Porto à equipa do Petit. E há também a possibilidade do Johan Tavares, o defesa central, já bastante experiente, com passagens por vários clubes do nosso futebol. É também uma possibilidade. É um jogador que, aos 33 anos, rescindiu recentemente o contrato com o Tom Dela e, aparentemente, vai ser reforço da Belenenses Sade. Dizer ainda que o Santa Clara está interessado, ou, aliás, está muito perto de garantir o Luís Filipe, avançado do Sporting, que não entra nas contas. Ainda já não jogava bastante tempo. O Luís Filipe teve aquela gravíssima lesão há uns anos e, desde que o Rubén Amorim chegou à equipa, tem nove jogos pela equipa B, o Luís Filipe, em princípio, poderá ser emprestado ao Santa Clara. Dizer ainda que foi apontado um guarda-redes ao Passos de Ferreira. Falamos de Iago Herrin, o ex-atlético de Bilbao. E o Jorge Simão diz que a questão do guarda-redes está aberta. Recordo-se que o guarda-redes, que, teoricamente, seria titular no Passos de Ferreira, sofreu uma grave lesão. Falamos do Jordi. O André Ferreira ocupa agora essa posição, mas as coisas não estão totalmente definidas. Dizer que o Famalicão apresentou reforço. Falamos de Charles Piquel. Reforço por quatro anos. Jogava nos francês do Grenoble e é internacional jovem pela Suíça. É um médio. Vamos ter também de esperar para ver o que é que ele vai trazer ao futebol do Famalicão. É um médio. Pode atuar como seis ou como oito, mas vamos ter de esperar para ver o que é que ele vale nesta altura. Dizer ainda que, na segunda liga, o Bruno Paz, que esteve muito perto de ser reforço do Portimonense. Afinal, é reforço do Ferença, emprestado pelo Sporting. E o Carlos Pinto demitiu-se do cargo de treinador do Vila Franquense. Aliás, alegadamente, não terá muito a ver com resultados, ainda que a equipa não tenha começado particularmente bem. Mas, entretanto, já entrou o Filipe Gouveia no Vila Franquense. Portanto, troca de treinadores na segunda liga. Para fechar... Eu esqueci que passei esta à frente. Mas, para fechar, em Portugal, Albert Ellis vendido ao Bordeus por 7.5 milhões de euros. Jornal da Bola Avança é uma grande venda para o Boa Vista. Ellis, que ainda não jogou este ano, é então vendido. Fez oito golos em 32 jogos. Foi, talvez, a figura do Boa Vista na época passada. E é reforço do Bordeus que mais um reforço meia-dém de Portugal, depois do Fran de Sérgio. Lá por fora, temos duas renovações importantes. Primeiro, o Robertson no Liverpool. Renova até 2026. Ele tinha contrato até 2024. Aumento ordenado e novo contrato para o defesa do Liverpool. E, no Real Madrid, renovação de Fede Valverde. Contrato até 2027. É um jogador que ainda não se afirmou totalmente, mas que eu, pessoalmente, gosto bastante na época passada. Aliás, nas últimas duas épocas fez 77 jogos. Portanto, já é um valor seguro. Mas eu acredito que ainda poderá explodir um bocadinho mais internacional. Uruguaio renova com o Real Madrid. E, para fechar, duas coisinhas em Inglaterra. Primeiro, o Willian. Aparentemente, estará para regressar ao Brasil, depois de rescindir com o Arsenal. É a imprensa brasileira que o avança. Fala-se do Corinthians, por exemplo. É um jogador que tem um contrato imensamente alto. 33 anos. Já não tem o fulgor de outros tempos. E o Arsenal, que está numa fase também de transição, poderá bem avançar para a rescisão do jogador. E dizer que Cordo de Zuma deve ser anunciado nas próximas horas. Talhar, quando ouvir o podcast, já foi. Como reforço do West Ham. O internacional francês vai deixar o Chelsea por 30 milhões de euros para reforçar o West Ham. Aparentemente, irá assinar um contrato de 5 temporadas. Ora bem, está tudo visto. Voltaremos amanhã. Já se sabe, temos aí o podcast Fantasy também. E teremos o nosso podcast de mercado até o dia 1 de setembro. Pode ouvir isto em todas as plataformas de podcast. Também no YouTube. O meu nome é Igor Gonçalves. Pode-me seguir no Twitter. E sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.